Os vereadores de Pontalinda arquivaram as denúncias contra o prefeito da cidade, Elvis Carlos de Souza, do PTB. Ele estava sendo acusado de crimes de responsabilidade. Apesar da pressão popular, a Câmara Municipal de Pontalinda decidiu arquivar as denúncias contra o prefeito Elvis Carlos Souza, do PTB. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigava o caso, vereador Matias Duarte, deu parecer contrário às denúncias e votou pelo arquivamento das mesmas. Ele foi seguido por outros quatro vereadores. Três vereadores votaram pelo prosseguimento das investigações. As denúncias apontavam nove condutas ilegais que teriam sido cometidas por Elvis no ano de 2016. Entre as irregularidades estavam compras sem licitação e a liberação do pagamento de IPTU de 400 imóveis na cidade. O prefeito teve problemas com a justiça antes mesmo de começar o mandato. Ele assumiu a prefeitura por meio de uma liminar do Tribunal Superior Eleitoral. Elvis responde ainda a um inquérito aberto pelo Ministério Público que investiga gastos excessivos em viagens e a prática de nepotismo. Nós tentamos entrar em contato com o prefeito Elvis, mas até o fechamento dessa edição não conseguimos um retorno dele. Obrigado.